Imagina, olhando agora, é um dos momentos que eu mais gosto, que são as Olimpíadas. Mano, cada um que tá ali tem uma história, velho. Muitos olham ali, ah, ganhou, pô, que legal, posta lá, ô, vamos dar moral. Tipo, as galera usa isso pra mídia e tal. Mas, mano, aquele campeão, vocês não fazem, nem eu faço ideia. A preparação, né, velho, pra chegar ali. Do que ele fez pra chegar ali, velho. Mano, principalmente no Brasil, a estrutura não é igual, uma China da vida. É, por isso que o cara comemora como se fosse a coisa mais importante da vida dele, um bronze, que é o terceiro, tá ligado? É, é isso. Mano, por isso que o cara tatua o bagulho. Mano, é muito forte. E eu me comovo até, porque eu sei o quanto é difícil. E eu fico muito feliz também do nosso mundo, do bodybuilding, da musculação, do fisiculturismo, onde nós estamos. Hoje eu olho ao redor e vejo o que nós construímos, e eu sou muito grato, muito feliz. E eu, putz, eu durmo em paz sabendo que eu fiz parte disso. Porque eu sou um dos caras ali que criou isso há muito tempo lá atrás. Em 2011, quando ninguém nem sabia o que era o YouTube direito, a gente já tava fazendo isso. E hoje, com constância, há 10 anos. Nossa Senhora. Mas olha, por exemplo, você pega um badminton, uma canoagem, uma esgrima, você não conhece um cara, mesmo que seja o melhor, o cara da Olimpíada. Você viu as meninas que ganharam ontem lá da vela. Você não sabe quem são as meninas, só quem é do meio ali. Eu só falei assim, nossa, a mina tem grael. Tem um mano que já ganhou nesse bagulho e ele é grael, né? Aí eu falei, Torben e grael, pode pá. Só que aí você não tá muito antenado, mano. É, o que eu quero dizer com isso é que assim, na musculação, a gente fez uma coisa no YouTube que, mano, é bizarro, velho. Hoje a movimentação do mercado, salários dos grandes influenciadores, de grandes atletas, mano, é absurdo. A mídia de... Hoje você pega assim, ó, se eu falar cinco nomes de grandes influenciadores ou atletas da musculação, todo mundo conhece. A maioria da galera de casa conhece, é fã, segue. E a gente nem musculação faz. Isso, então, é isso que eu digo. Esse trabalho que a gente construiu, muitos nem vê, tipo, o cara sabe, ele é fã de tal cara. Mas isso é um trabalho construído há muito tempo, desde lá do começo, com canais. Porque o bodybuilding, a musculação e o fisiculturismo, ele não está na televisão. Todos os outros esportes estão. Nós não. Então, quem que tem que se fortalecer? A gente. A gente tem que fazer, a gente tem que divulgar, a gente tem que transmitir. O tiozão, agora com o Júlio competindo, ele fez uma live no Instagram, tinha 90 mil pessoas assistindo ele no palco. Tá, porra. Então, é loucura. Você vai ver agora no Mister Olimpia, quando o Felipe estiver no palco. Eu vou fazer uma live, provavelmente, disso. Mano, vai ter mais de 100 mil pessoas na live. E por que será que não passa na TV, mano, nessas mídias mais tradicionais? Então, aí que tá. Por quê? Não sei, porque eles acham que faz apologia às drogas, aos anabolizantes. É isso que eu ia perguntar. Pode ser. Pode ser. Porque, infelizmente, quando você vê... Primeira coisa, quando você vê um cara muito fortão, o que você pensa? Bomba. Só porque tomou os bagulhos. Então, infelizmente, ainda tem isso. Ou é porque não... Sei lá. Sei lá. Já deve ter rolado algum tipo de conversa e tipo, mano, preciso passar aqui na TV, quero tanto. Pode ser. Mas acho que não, mano. Você acha que não? Tipo assim, no Brasil hoje não tem algo tão gigante também que negociaria direto. Eles teriam que negociar com o Mister Olímpia, que é tipo o maior campeonato do mundo, que é muito clássico, que o Arnold Schwarzenegger ganhou. Então, tipo, é muita história. E ali é um preço muito alto. Pra você ter ideia, quem apresentou ano passado, retrasado, foi o The Rock. Meu Deus. Mano, imagina pra contratar um The Rock. Então, mas é isso que eu tô falando. Porque, mano, UFC é porradaria, é soco na porra da cara. E tá na TV, mano. Então, é. E há anos já, né? Sim. Mas imagina, se um canal combate, por exemplo, comprasse os direitos do Mister Olímpia, com certeza essas 90 mil pessoas estariam ali. Ia ser do caralho, mano. Ou muito mais, na real. Eu tô chutando ali. Porque eu tava vendo, Renan, até um... Pô, você tava em Vegas, mano, faz um tempo. Você tava filmando alguma coisa. Eu não sei se você tava participando, mas eu lembro que você tava fazendo muito story. Uhum. Tipo, da galera competindo. E eu olhando, eu falo assim, caralho, é mó bagulho glamuroso, mano. É. É um bagulho, tipo, grande mesmo. Você fala assim, tá todo mundo bem vestido. Sabe, é uma parada séria mesmo. Porque, normalmente, a gente vai... Você vai falar assim, a gente não tá por dentro, não conhece. É isso. Tipo, os caras tomam bomba, os campeonatinhos deles lá e fé. A parada é mó organizada, é mó grande, é mó grudu sinistro, né, velho? Total. Total. Tchau, 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 tchau.